Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, médico radiologista da URQ e o doutor Eric Vinicove, médico mastologista da URQ. Doutores, que prazer recebê-los aqui, tudo bem? Rafa, tudo bem? Tudo bem, mano, boa tarde, obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez conversando contigo, divulgando essa campanha importante. E parabéns também para a rádio, para vocês em se envolver nessa campanha, em se envolver nesse tema. Bom demais, doutor. Doutor, é um prazer lhe receber. Prazer é meu, né? Sempre tive um sonho de, quem sabe, um dia voltar no programa do mano. Tá louco. Chegou o dia. Tá louco, prazerar te receber, meu velho. Olha só, senhores, a gente fala, outubro rosa chegou, mas não é só outubro a prevenção, né? A gente acaba abraçando essa bandeira muito mais em outubro, mas a mulher não pode parar de fazer exame nunca. Nunca, né? Tanto o autoexame, né, mano? Que é o exame que a própria mulher realiza, que deve realizar todos os meses, pelo menos uma vez ao mês, o exame de toque que ela própria faz na mama, denominamos o autoexame, que é capaz de detectar lesões pequenas e também não deixar de fazer o exame de mamografia, como a gente vai comentar ao longo do nosso bate-papo e com mais propriedade vai falar sobre a mamografia, o Rafael, que é médico especialista em exames de imagem, radiologia. Tá, ô Rafael, nesse sentido, antes da gente chegar no exame em si, o Eric falou do autoexame. Só que existe uma grande porcentagem de mulheres, e eu sei que vocês trabalham com isso, que não se conhecem, que não se permitem conhecer, que tem vergonha de conhecer o próprio corpo e automaticamente acabam sofrendo o que não deveriam sofrer. Então, o autoexame, pra quem faz exame de imagem, de rotina, todos os anos, todas as mulheres depois dos 40 anos que vão fazer exame de imagem, elas têm mais facilidade de se conhecer. Então, elas vão fazer uma mamografia, fazem um ultrassom de mamas e a gente dá informação pra ela que aquele ali é o exame normal pra ela e eu incentivo elas a fazerem o autoexame sabendo que aquilo ali é o normal, mesmo que ela tenha a sensação de estar tomando banho, passando o sabonete ali no momento, faz o autoexame de rotina, braço pra cima, toda a técnica que é treinada pelos ginecologistas, mastologistas, algumas vezes elas ficam em dúvida, ah, tão palpando coisa demais, será que isso é normal, não é normal? E o exame de imagem, ele serve pra quê? Pra auxiliá-las na segurança de que aquilo ali é o normal, é o normal da arquitetura mamária dela, é o normal da anatomia da mama e afastar que aquela, aquele tipo de mama não seja nada de patologia. Agora, autocuidado demais é melhor do que de menos, né? Sim, sem dúvida alguma. Preocupação demais é sempre bom quando se fala de saúde. Faz parte da rotina da investigação da mulher, né? O autoexame aliado à rotina ginecológica com mamografia depois de 40 anos. Ô Rafa, mas pra vocês, doutores, na verdade, os parceiros, eles ajudam ou muitas vezes atrapalham as mulheres? Em que sentido, mano? Em sentido realmente diagnóstico, de conhecimento, né? Da própria ignorância, do próprio preconceito, às vezes. Isso chega em vocês ou não? O maior problema em relação ao câncer de mama hoje e o mundo que nós vivemos de mídias sociais é o problema das fake news, né? Hoje todo mundo busca um lugar ao sol dentro das redes sociais e, às vezes, o que mais chama a atenção das pessoas nas redes sociais, às vezes, são coisas polêmicas. Coisas, né? Como alguém, de repente, dizer que insulina não trata diabetes, né? A pessoa que tem falta de insulina, ela precisa de insulina. Então, essas coisas mais polêmicas e, às vezes, a desinformação de que mamografia causa câncer. Então, esse é o nosso... o que a gente... Ah, mas isso acontece. Demais. É mesmo? Demais. É, a gente pega os dois maiores mitos que a gente pega lá na clínica, que a gente recebe as perguntas praticamente todos os dias. Desodorante causa câncer de mama, né? Então, já rolou várias campanhas polêmicas de que passar desodorante de tal tipo, não sei o que, obstrui os poros e causa câncer de mama. Isso aí é um fake news, é um mito, não é verdade. E o segundo, que teve um problema grande há uns anos atrás, até o Drauzio Varela, na época, tinha um quadro no Fantástico, se não me engano. Foi se explicar, foi dar explicação também, foi um negócio a nível nacional, que era que a radiação da mamografia causava câncer de tireoide. Então, a gente começou a ser muito questionado. Tá, mas ele falou, ele falou... Não, não foi ele, foi um vídeo... Ele explicou. Ele explicou que não, ele entrou na campanha contra isso aí, a favor dessa fake news, né? Contra fake news. Contrariando a fake news, exatamente. E nós lá na clínica tivemos que nos preparar, a gente estava com o material pronto, algumas pessoas questionavam, realmente a gente distribuía material preparado pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, porque isso aí teve uma polêmica nacional, então ainda existem alguns mitos em relação a isso. Você falou da tireoide, não tem nada a ver com o assunto, mas eu lembrei no Chernobyl, você viu a série Chernobyl? Sim. A série Chernobyl, aquela da HBO, que é alucinante, cara. Quando a física, ela identifica a radiação, ela dá algumas pílulas e fala o seguinte, toma que é pra tireoide não concentrar. Ela fala alguma coisa assim, não fala, doutor? Sim. Eu acho que é isso, né? Pela questão do iodo, né? O iodo, isso mesmo, o cara do iodo, ela fala isso aí na série. Ela dá pra uma secretária e fala, já toma isso aqui agora, que é pra nem, não tem nada a ver com o assunto, mas é que eu lembrei da história que você falou. Pra preservar, provavelmente. É, pra preservar. Tá, doutor, tirando essa fake news, como falei, o parceiro, então não é um problema. O parceiro, às vezes, não ajuda também, né? Ele poderia ajudar a identificar, né? Na palpação? Ah, agora eu entendi, parceiro. Mas é verdade, porque o parceiro, às vezes, essa relação entre o casal, também, ela não é tão abrangente, né? E tão livre quanto a gente pensa, né? Desculpa, mano. Não, não, agora. Exatamente, não é tão livre quanto a gente pensa. Tem mulheres que quase que têm vergonha ainda disso aí, de falar sobre esse assunto, né? Ou até mesmo falar que foi diagnosticado o caroço palpável pelo parceiro deles. Não é todo mundo que se abre, mas é um... Acontece. Não, mas acontece. Acontece. Acontece, né? Agora, quando, doutor, quando ele fala de caroço, geralmente, essa primeira... O primeiro caroço identificado, ele não é muito grande. Ele é pequenininho ou não? Depende, depende muito dessa questão do autoexame. Aquela mulher que não tem o hábito de fazer o autoexame, não tem o hábito de se tocar, eventualmente, pode que ela, quando perceba que tem um nódulo, pode o nódulo já estar de um tamanho grande. O que nós consideramos um nódulo de tamanho grande do ponto de vista clínico, né? Em geral, nódulos acima de 3 centímetros. A nossa campanha, a nossa principal meta no Outubro Rosa é orientar que as mulheres façam o autoexame para ela, se perceber alguma alteração na mama, não só caroço, mas uma retração da pele, do mamilo, ou a mama inchada ou avermelhada. Mas o mais importante é chamar a atenção para que ela faça a mamografia, porque a mamografia ou, eventualmente, o ultrassom associado, ele tem a capacidade de detectar lesões com diâmetro inferior a 1 centímetro. E quanto menor o tamanho, maior a possibilidade de você curar um caso, quanto menor for o tamanho. Em geral, lesões palpáveis, elas, em geral, têm mais do que 1 centímetro de tamanho. Sim. Então, tem que fazer o autoexame? Sim. Quando que se faz? No intervalo das mamografias. A mamografia, a recomendação é anual, uma vez ao ano, a partir dos 40. E nesse intervalo de um ano, a paciente tem que fazer o autoexame, porque existe uma condição rara que é chamada de câncer de mama de intervalo. Que é nesse intervalo de um ano, pode surgir um tumor. Com exame normal hoje, daqui 4 ou 6 meses, pode surgir um tumor. Em geral, são tumores com características um pouco mais agressivas. E quem que vai detectar? É o autoexame. É a paciente fazendo o exame de toque. No caso, por exemplo, a mamografia é a porta de entrada dos exames. Sim. É o primeiro exame, é isso? Então, uma pergunta que é muito frequente, todos os dias também, pra gente lá na clínica, é o seguinte, qual é a diferença da mamografia? Uma pergunta de leigo, qual é a diferença da mamografia pra ultrassonografia, né? O exame de escolha, pra toda mulher, a partir dos 40 anos, é a mamografia, por quê? Eu costumo fazer uma analogia que a forma com que a gente diagnostica o câncer de mama, através da mamografia, é uma imagem que a gente chama de microclassificação, é como se fosse uma pitada de sal. Então, tu pega um grãozinho, 5, 6 grãozinhos de uma pitada de sal e solta dentro da mama, a ultrassonografia, ela não tem resolução pra fazer esse diagnóstico. E a mamografia tem. A ultra não faz isso? É isso, por isso que o exame de escolha é a mamografia. A mamografia, ela tem a resolução pra diagnosticar a microclassificação no processo mais inicial do câncer de mama, até mesmo antes de formar um nódulo. Então, antes de formar um nódulo, a gente pode encontrar a microclassificação, fazer o estudo específico dela, magnificação, enfim. E ali mesmo, antes de ela ter formado um nódulo característico, já ter o diagnóstico de câncer de mama mais inicial, que tem um prognóstico e tratamento muito mais proveitoso, que o Eric pode falar um pouco mais sobre isso depois, que a gente fala que o sucesso do radiologista é fazer o diagnóstico nesse ponto, porque o prognóstico é muito melhor, né? Doutor, chega aqui, passa de 90%, imagino, de positivo, esse resultado. Esse tipo de situação que o Rafael comentou, o carcinoma in situ, ele é detectado pela mamografia, né? O carcinoma in situ é a forma mais inicial do câncer de mama, e no Brasil, o percentual de pacientes que nós operamos com essa situação, com essa condição de carcinoma in situ, é ainda muito baixo, certo? E é o câncer mais inicial, como o Rafael falou, é o que tem maior possibilidade de cura. E nesse tipo de carcinoma in situ, a chance de cura é 100%, porque o carcinoma in situ, ele ainda não teve invasão do tecido ao redor dos ductos, então a possibilidade de cura é 100%. Você só retira ele? Só retira ele, e nos casos que se conserva a mama, se faz radioterapia, e também, às vezes, utilizamos um comprimido que chamamos de hormonioterapia por alguns anos. Mas nesses casos, 100% deles não necessita de quimioterapia. A partir do momento que você detecta uma lesão que já é invasiva, ou seja, em geral, quando já se formou um nódulo, um caroço, aí nesses casos já é um pouquinho mais complexo, às vezes precisa se acrescentar no nosso leque de tratamento a quimioterapia também. Quando a gente fala de tratamento do câncer, o que vem pra gente realmente são as mulheres perdendo cabelo, a mutilação da perda da mama, que eu tenho certeza que toda mulher... Na verdade, a mulher perde a mama e o cabelo, que são dois brilhos, duas grandes joias que uma mulher tem, que a sociedade cobre isso delas também. Como é que as mulheres refletem isso, doutores? Bom, primeiro, vamos desmistificar a questão de perder a mama. 70% dos nossos casos operados, eles são cirurgias conservadoras, ou seja, 70% das pacientes operadas de câncer de mama hoje têm a sua mama conservada. Só que pra conservar a mama, a gente parte de uma premissa de que a gente tem que detectar uma lesão pequena. Então, fico alerta. Detectou a lesão pequena, maior chance de cura e maior chance de preservação da mama. Inclusive, os estudos pra tumores pequenos mostram que cirurgia conservadora mais radioterapia é melhor do que mastectomia, retirada completa da mama. Ou seja, conservar é melhor do que tirar tudo. Então, em primeiro lugar. Em relação à questão do cabelo que você comentou, hoje está se utilizando uma toca de resfriamento capilar, ou seja, uma toca que antes de iniciar a quimioterapia, o paciente coloca aquela toca, a toca faz um resfriamento do couro cabeludo e ela, ao terminar a quimioterapia, ainda permanece algum tempo com a toca. Que quase que congela o cabelo. Mais ou menos, congela o couro cabeludo. Ele faz um resfriamento, né? É um pouco desconfortável, mas é tolerável. A maioria das pacientes que utiliza... E ele tem uma capacidade de reduzir ali até 50% a queda de cabelo. Tem muitas pacientes hoje utilizando essa toca e que as pessoas, até familiares, nem percebem que a pessoa está fazendo quimioterapia. Doutores, eu falo isso com vocês porque eu tive uma tia que teve câncer de mama e ela fez o tratamento conosco, a gente morava em Floripa na época e, poxa, a gente acompanhou todas as fases, graças ao bom Deus, tudo correu muito bem, né? Mas tudo que vocês falam, em todas as fases, a gente viveu. A gente viveu lá em casa. Cada um dos momentos, sabe? A perda do cabelo, os medos, os dias bons, sabe? Assim, quando eu volto no tempo, né? Isso já faz o quê? Acho que mais de 10 anos. Então, quer dizer, os tratamentos também com certeza mudaram de lá pra cá. E evoluíram. Ou não? Muita coisa deve ter evoluído. Sim. A ideia hoje em relação ao tratamento do câncer de mama é mais ou menos assim, mano. A gente ser o máximo eficaz, causando o mínimo de dano possível pro paciente. Ou seja, se uma cirurgia conservadora é eficaz e eu causo menos dano, então é isso que eu vou fazer. Se um paciente não precisa de quimioterapia, que causa dano, eu não vou fazer. E utilizamos de vários recursos pra tentar otimizar o que é o mais eficaz pra cada paciente. Então, existem várias, múltiplas ferramentas. Ferramentas como o exame anatomopatológico. Em alguns casos, até recentemente, por exemplo, há poucos dias, nós temos casos que a gente envia o tumor pros Estados Unidos pra fazer uma análise genômica do tumor e decidir se o paciente precisa ou não de quimioterapia. Então, nós temos várias ferramentas hoje pra tentar fazer o que é máximo eficaz e que cause o menor dano possível pro paciente. Agora, doutores, existe alguma relação, por exemplo, em qualidade de vida, estilo, alimentação, cultura, que possa influenciar no aumento do câncer de mama nas mulheres ou não? Então, assim, ó, cada vez mais comprovado, né, ultimamente, de que o estilo de vida saudável, né, ele diminui a incidência do câncer de mama. Na mulher moderna, né, esse é um questionamento também diário pra nós, na imagem e principalmente pros ginecologistas e mastologistas, né. A mulher moderna, ela tá bebendo mais, né, o álcool hoje é um fator comprovado de que aumenta a incidência de câncer de mama. O tabagismo, a obesidade, né, em compensação ao exercício físico, hábitos saudáveis de alimentação são fatores protetores. A mulher moderna tem filho mais tarde. Isso também, doutor, influencia? Isso também influencia. É, e outros fatores que são fisiológicos, né, menstruar, menstruar muito cedo, menstruar até muito tarde, ter alguma terapia de repouso hormonal, agora já tá sendo interrogado algum tipo de terapia de repouso hormonal, enfim, basicamente isso, né, Eric, não sei se mais... Estilo de vida é o... É o principal. Não o principal, mas... Sim, mais. Influencia, né, o estilo de vida, principalmente assim, ó, O álcool e a obesidade, como o Rafael falou, são os dois... Duas coisas da mulher moderna, que se puder beber menos, praticar atividade física, se alimentar bem e evitar o sobrepeso, a obesidade é muito importante. Quando a gente fala, por exemplo, muito tem se falado agora, né, que o novo mal do século vem da mente, que é a ansiedade, né, e parece que se esqueceu um pouco da obesidade. A obesidade parece ter ficado em segundo plano, meio que se... É algo meio que natural comer, sabe? Sempre foi, o ser humano sempre achou natural comer e morrer de obesidade, né, porque do que ela traz, parece que é meio natural. Isso também não é perigoso pra sociedade? É, o mundo tá engordando, né, o mundo tá engordando, só que a obesidade é... Ela, o problema da obesidade é que ela não é tratada como uma patologia, e ela é tratada como preconceito, né, então o gordo, até então, muitas vezes é tido como um relaxado e ninguém valoriza o esforço que uma mulher faz pra perder peso e passou uma vida inteira lutando contra a balança e aí, mesmo assim, é discriminada, né, mas sem dúvida nenhuma, a obesidade, ela faz mal pra tudo, né, pressão, diabetes, câncer, é fator de risco pra um monte de patologia. Não, tudo, né, e... O doutor Daniel D'Altoé, manda um abraço até pra ele, já esteve várias vezes aqui, né, mano? Grande bruxo, ó. Então, ele já comentou, inclusive, aqui na rádio, a obesidade, ele é um problema de saúde pública. E já me ameaçou também, inclusive, pessoalmente, a obesidade é um problema de saúde pública, nós temos um percentual muito grande de pessoas obesas e a obesidade, ela vai desencadear vários problemas, principalmente os cardiovasculares, mas também, como a gente comentou, é um fator de risco bastante claro e comprovado pra desenvolvimento de câncer. Em relação ao que tu comentou, o mal do século, eu acho que o mundo vive momentos, né, quem aqui já não passou por um momento que o ovo faz mal, daqui a pouco o ovo faz bem, e o ovo faz mal, e o ovo faz bem. Então, eu acho que a sociedade, em relação à saúde como um todo, ela passa por momentos que daqui a pouco se foca mais em problemas cardiovasculares, daqui a pouco a questão do mal do século, dos problemas psicológicos ou psiquiátricos. Hoje temos as telas, né? As telas, o uso excessivo delas, doutor. Mas fica um alerta aqui da Organização Mundial de Saúde que a partir do ano de 2040 ou 2050, a principal causa de mortalidade no mundo serão as neoplasias, ou seja, o câncer. Vai ultrapassar o número de mortes no mundo. 2040 e 50? Por volta desses 2050, a principal causa de morte no mundo será o câncer. Vai ultrapassar as doenças cardiovasculares. Cardiovasculares. Então, fica um alerta muito importante pra nossa sociedade de ler e entender sobre isso e tentar se prevenir. Ô, doutor, outro mito também, eu sei que não é bem um mito, né, muitas mulheres acabam dizendo que o exame o exame de mama ele acaba doendo muito. Isso é verdade ou não? Rafa. Vai lá. Então, a mamografia... É a famosa mamografia, dói, não dói? É, ela é um exame pra quem não sabe que comprime a mama, né, então não é um exame que não seja dolorido, né. Existe um limiar de dor de cada paciente. Umas mulheres sentem mais dor, umas sentem muita dor, umas sentem uma dor aceitável e umas não sentem absolutamente nada. Tá. Então, vai muito do... Uma orientação que a gente pode dar no momento é pra não vir no período de TPM, onde a mama tá mais sensível, né, a paciente que menstrua normal ainda, ela espera passar o ciclo menstrual e faz no momento do ciclo onde a mama não tá tão sensível. Mas a necessidade de comprimir a mama, essa daí é fundamental, não tem como escapar. E quanto, teoricamente, quanto mais comprimida, mais bem feito será o exame. Existem aparelhos mais modernos, né, nós temos algumas tecnologias ali na clínica que o compressor Smart Curve, que ele é curvo, ele faz, ele comprime acompanhando a anatomia da mama com que dá uma aliviada na compressão, mas realmente o exame é um pouco desconfortável. Tá, né, e nesse sentido também, na campanha Cuidar é Diagnosticar, né, a URQ tá aberta pra isso, pra receber essas mulheres, com certeza. Então, a URQ sempre entrou de cabeça no Outubro Rosa, né, a gente ilumina a nossa fachada, né, que é uma característica dos grandes centros iluminarem os seus monumentos, a gente participa de rádios, de palestras, né, somos convidados pra ir em centros comunitários, organizamos aulas pra, em parceria com os mastologistas e os patologistas da cidade, pra os acadêmicos da universidade, enfim, os nossos colaboradores trabalham com uma camiseta do Outubro Rosa em alusão à campanha, e pra tentar, justamente, abrir a mente e elucidar alguma informação, né, pra pessoa que é um pouco mais leiga, vamos dizer assim, e da quebra dos preconceitos da mamografia e do diagnóstico precoce, da importância do diagnóstico precoce do câncer de mão. Agora, doutor, o preconceito, imagino que não esteja só nas classes mais baixas, né? Eu acho que ele acompanha todas as classes sociais de mulheres. Inevitavelmente, inevitavelmente. Às vezes tem pacientes que frequentam o consultório, tem o plano de saúde, e eu toco no assunto de fazer a mamografia, e a paciente, não, eu sinto dor, desconforto, e eu decidi que eu não vou fazer, né? Então, às vezes a gente, com essa paciente, a gente despende um pouco mais de tempo, mostra pra ela uma mamografia com microcalcificações, como o Rafael falou, que são casos que só aparecem na mamografia, então, às vezes, uma coisa importante é que o ultrassom, que é o exame que causa menos desconforto, né, que são técnicas diferentes, né, a ecografia ultrassom é diferente da mamografia, é um exame mais confortável, mas ele não substitui a mamografia, tem casos, principalmente aquele do carcinoma in situ, como comentamos, só vai detectar na mamografia, e às vezes mostrando pro paciente aquilo ali, ele se sensibiliza e entende que, é, a importância de fazer o exame, mesmo que tenha o desconforto, mas, poxa, uma vez por ano, é como, né, pro homem, né, fazer um exame de próstata, só o PSA, nem sempre substitui, a dosagem do PSA, nem sempre substitui o exame do toque retal, tá, então, é mais ou menos isso aí. Mas, só voltando ao assunto do preconceito, essas campanhas de outubro rosa, de palestras, de depoimentos, de mulheres que já tiveram câncer, diagnosticaram precocemente, foram curadas, é, é muito importante, né, a gente vê, a cada ano que passa, é, menos preconceito com relação a isso, antigamente, pegavam mulheres que tinham nódulos palpáveis, escondiam do marido, escondiam dos filhos, com medo do, era quase como se fosse um atestado de óbito, era o certo preconceito de fazer o diagnóstico e achar que fosse morrer. E hoje a gente não vê mais isso, pelo menos na clínica, assim, a gente vê com muita frequência, é, ou cada vez menos, né, é, as pessoas se palpando, se diagnosticando, indo procurar ajuda, assim que, assim que percebe alguma coisa diferente. Não espere, né, não espere, nunca, né, quando é saúde, você não pode esperar nunca, né, até mesmo porque, mano, assim, nem todo caroço palpável na mama é um câncer de mama, né, então, fica naquela angústia em casa de palpar um negócio endurecido na mama, vai fazer um exame, procura o ginecologista ou um mastologista, né, e algumas vezes ali ele já consegue mesmo, é, dar uma tranquilidade pra ela, só pela, pelo, pela palpação, né, pela mama ser palpada por um profissional, e se não, ele vai fazer um exame complementar, que é o exame de imagem, e esse exame de imagem, a gente vai diagnosticar um cisto, que é uma bolinha de água, que na grande maioria das vezes não é nada demais, não precisa fazer, ou um nodo benigno, um nodo de gordura que tem, um nodo de gordura que apareceu na mama e... Pode acontecer. Pode acontecer, com frequência, até muito mais comum do que, propriamente, o diagnóstico do, do câncer, né, enfim, então, tu tira um, um peso, né, de uma mulher que tá com aquela angústia, de ter alguma coisa palpada, e não ter o diagnóstico. Doutores, não dá tempo pra mais nada, só pra eles agradecer. Imagina. Doutor Eric, você tá convidado pra voltar, né, já que você falou que ia tanto vim, você pode ouvir quando você quiser, pô. Obrigado, obrigado, e agradeço todos os ouvintes também, que estão por aí, nos ouvindo nesse momento. Prazer, Rafa, sempre um prazer. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, parabéns pela rádio, por se envolver na campanha. Bom, parabéns pra nós, né, parabéns pra URQ, diagnósticos, campanha, cuidar é diagnosticar, a URQ tá aberta também em horários especiais, né, Rafa? Isso, a gente fica aberto em alguns horários especiais, agora no outubro rosa, a gente tá fazendo mamografia em horários diferenciados, a ressonância fica aberta nos sábados, enfim, é só nos procurar. Agora não tem mais desculpa, né, não tem desculpa agora, né? É, só ir fazer o exame. Só ir, doutores, obrigado, doutor Rafael Meler Amante, radiologista, e doutor Eric Vinicove, mastologista da URQ, um prazer recebê-los aqui no Manos Radio Show, muito obrigado doutores, não esqueça de uma coisa, somos todos humanos.